Música Muito boa tarde para você telespectador internauta Que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos Eu estou falando nesse momento diretamente do plenário Onde daqui a pouquinho, a partir das duas da tarde Começa a sessão ordinária de número 68 Há também uma sessão extraordinária prevista para a tarde desta segunda-feira Vamos falar agora sobre a pauta que está prevista para a sessão ordinária No grande expediente há 95 itens São 12 requerimentos e 83 projetos para serem deliberados Para análise das comissões permanentes da casa Já na pauta da ordem do dia há 11 projetos Sete deles tem parecer, ou seja, estão aptos para serem discutidos e votados Ainda na tarde de hoje Um dos projetos que entrou na pauta de votação nessa semana Institui o serviço funerário gratuito aqui em Guarulhos Essa é uma proposta do vereador doutor Alexandre Dentista do Democracia Cristã Há também um projeto em segundo turno que trata de mudanças na composição do Conselho Municipal de Habitação Essa é uma proposta da Prefeitura e que se for aprovada vai a sanção ou veto do prefeito Já a pauta da sessão extraordinária conta ao todo com 26 itens São os sete projetos da pauta da sessão ordinária, da pauta de votação da sessão ordinária E também há 19 propostas para serem deliberadas para análise das comissões permanentes da casa São propostas que estão na pauta também da sessão ordinária E que foram colocadas na extraordinária para dar maior celeridade na deliberação dos projetos Agora eu deixo você com a nossa transmissão ao vivo e na íntegra Para você que está em casa não perder nenhum detalhe TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania A número legal, sob a proteção de Deus Iniciamos os trabalhos da 68ª sessão ordinária Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos Passemos ao pequeno expediente Com a palavra a vereadora Janete Rocha Pietá Com a palavra a vereadora Janete Rocha Se inscreva no canal e ativem o sininho de sininho de notícia Boa tarde a todos que nos assistem, aos vereadores e às vereadoras. Hoje é um dia feliz do povo brasileiro, porque os 32 brasileiros que estavam em Gaza vão chegar hoje à noite em Brasília. E aproveito essa notícia boa e parabenizar ao embaixador Mauro Vieira, que fez toda a negociação. E aí vou dizer, quem resolveu o problema foi o governo Lula, apesar de que tem aí um fake news que está dizendo que foi ele que resolveu. Mas, como gosta de mentir, quem negociou e está resolvendo se chama governo Lula e o embaixador, e não outras pessoas que não fizeram e estão querendo se gabar. Aproveito para convidar a todas e a todos, no dia 28, terça-feira, nós vamos fazer um ato em solidariedade ao povo palestino pelo fim da guerra e pela paz. Será dia 28. Nós já estamos convidando, já tem vários convidados. É bom que você coloque na sua agenda. 28 a partir das 18h30 aqui nessa casa. A outra questão que eu gostaria de falar é sobre o novembro negro. Aliás, hoje eu estou vestida a caráter com um vestido de tecido africano, colar zulu, também, para dizer que segunda-feira próxima é feriado não só municipal, como também feriado estadual. É o dia da consciência negra, é o dia de zumbi. E hoje eu queria relembrar os temas que serão tratados nesse mês, que é memória, respeito e direitos. Então, falando em memória, eu queria lembrar que a fazenda da Candinha está lá abandonada e que nós precisamos de resgatar essa fazenda. Ela está se deteriorando, é um patrimônio, a própria construção arquitetônica é de pau a pique, quer dizer, é feita com barro. O oratório, que é belíssimo, está recuperado, mas a casa não. Então, eu quero deixar bem claro que é muito importante olhar para a fazenda da Candinha. E mais, pelo fim da intolerância religiosa, onde o busto da mãe preta foi vandalizado, prova cabal da intolerância religiosa. Nós temos ainda que voltar à cor original, mas, de qualquer maneira, ela já está na praça. Não se esqueçam que nós vamos, em Guarulhos, ter duas marchas da consciência negra. Uma nos Pimentas, que vai ser no domingo, dia 19. Quarta-feira, eu darei o trajeto. e a outra, segunda-feira, que parte ali do lado do conselheiro, no memorial negro que nós temos. Nesses minutos que me restam, eu queria deixar bem claro a todas e a todos que é necessário que a gente acelere a votação de projetos. eu tenho aqui um projeto proposto por idosos, que a receita seja, presidente, não escrita. Por que não põe para votação? Então, acelerar os nossos projetos, já estamos no fim do ano. Merecemos que haja presteza nessas questões. Muito obrigada. Tendo em vista visualmente não há quórum regimental, dou por encerrada a presente sessão. Música Música Legenda Adriana Zanotto